Completamos três anos de governo sem corrupção. Você está há três anos sem nenhuma denúncia de corrupção em nosso governo. Três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção. Eu recebi dois pastores a pedido do presidente. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Três anos e três meses de governo e ainda, e ainda não conseguiram comprovar qualquer ação de corrupção. Acabou a corrupção no Brasil. Aqui não tem visita na pé. Está na cadeia, preso pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro por quase dois anos, Milton Ribeiro. E você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumado a ver em governos anteriores. Foi de história de fazer tráfico de influência. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam. Acabou a corrupção no Brasil. Tem casos isolados que pipocam. Acabou a corrupção no Brasil. Tem casos isolados que pipocam. E assim é em nosso governo.